Fala aí meu parceiro, como que cês tão? Cês tão bom? Mais ou menos Mano, no vídeo de hoje só bora testar as Kinishi, né rapaziada? Não testar, mas sim a gente vai fazer um combo com elas três E vamos ver no que vai dar, né meu parceiro? Se vai dar um combo bom, se vai dar um combo fraco Como vocês sabem, lançou recentemente a Genkai Bruce Kinishi, né rapaziada? Que é a Genkai baseada no Bruce Lee E tem outras Kinishi, né mano? Que é a Ryuji Kinishi e a própria Kinishi que é a do Rock Lee, mano Que é baseada no Rock Lee E a Ryuji pra quem não sabe é baseada no Gai, na Genkai do Gai, né mano? Mano, a própria Hell Games já disse que a Bruce Kinishi Meio que foi feita pra se juntar com a Ryuji Kinishi Que elas duas formam um combo muito forte Mas pra gente, pra não deixar a Kinishi de fora, né mano? Eu vou adicionar ela, cara Mesmo eu não gostando tanto, mas eu vou adicionar ela, cara Então só bora, né rapaziada? Eu fiz esse combinho aqui, mano Eu acho que vai dar muito bom, cara Vai dar um combo forte Vamos testar na prática, né cara? E eu vou usar o biscoitinho Não vou usar pote de vida normal Porque o biscoitinho, ele enche um pouco de tudo, né mano? E a gente vai precisar de estamina Mas é isso, né rapaziada? Já deixa o seu like Se inscreve no canal se você tá gostando do vídeo Meu Discord e grupo do Roblox tá aí na descrição Segue lá pra dar aquela força, meu parceiro E é isso, mano Só simbora, rapaziada Vamos batalhar aqui contra o Hill DH, meu parceiro Mano, só bora que eu tá aí junto agora Oxi Eu achava que tinha sido eu que tinha jogado a skill Nossa É nós dois usando o Taijutsu, rapaziada Deita Colocamos ele Nossa, mano Que falha, que falha que eu dei Que falha Cadê? Aí pegamos Oxi Mano, mas eu tenho 360k de vida Como que ele liberou 360k de vida Com 317k de dano Nossa, eu fico clicando na skill errada, mano Aí morreu Levamos também, né, rapaziada Pô, o Madara não pode ficar pra trás Só bora Bora voar Mas Pega Aí a gente pega Levamos, meu parceiro Levamos, pô Pô, esse combinho tá bom, mano Só bora ativar modo Pra gente ter estamina infinita, mano Não tô afim de ficar usando o pote Pra encher estamina, não Tá ligado, né Tô afim de ficar usando o pote Pra encher estamina, não A ideia é coisa de galaceita Já ouviu falar em 150k de vida Que a gente pode defender Já ouviu falar, meu amigo Já ouviu falar em 150k de vida Que a gente pode defender Será? Levamos, pô É isso, rapaziada Mano, curti Curti, mano Curti Combinha, mas tá injusto Não é difícil de acertar Mas Mas o problema é que a estamina Acaba muito rápido, né, mano Eu não sei o que o cara quis dizer E o Lozer Mas eu acho que ele disse Que ele vai perder Alguma coisa assim Ou ele disse que eu vou perder Alguém vai perder Ele disse, mano Realmente Alguém vai perder, cara Não tem como os dois ganhar, né, mano A não ser se tu for Um diferenciado da vida Tá Comecei tudo errado aqui Mas de boa Nossa Eu joguei mal agora Deveria ter combado melhor Tá É, nós dois tirou dano Então Por um lado Nossa, mano Olha essa defesa Que a gente deu, mano Caraca, mano Você viu essa defesa Que a gente deu Na Na skill do Batman, mano Foi muito linda, rapaziada Ao mesmo tempo que ele jogou Eu defendi, cara Foi coisa linda De se ver Tá bom Tá ligado, rapaziada Mas só que Tipo, a estamina Acaba muito rápido Tipo, agora A gente não pode fazer Mais nada, cara Simplesmente Eu não sei fugir Porque nossa estamina Tá muito baixa Você tem que ficar esperando Subir, tá ligado Tá aí, Jutsu, mano Eu percebi que não dá muito dano Ah, levamos Caraca Você viu essa sequência De air combo, rapaziada Que a gente consegue Tá fazendo E vai modo Bora Uou Só bora, rapaziada Pô Ih, ele quitou, mano Ixi O cara quitou, velho Mas deu pra testar Da hora Não deu, rapaziada Deu pra dar uma brincada Agora sim, rapaziada A gente vai mostrar O verdadeiro potencial Do Rock Lee A gente vai mandar Aquela combada Que você vai dar risada De tanto rir Nó Madara mandando A improvisada Aqui Terminando sempre com I Porque aqui é Tipo Rock Lee Ó Se tu tem coragem Vem me encarar aqui Ó Ó Iô 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 Madara girando Bem aqui Ele vai pegar Aquele dedinho Vai te enfiar Opa No seu Ah, não, velho Só bora, rapaziada Mano O cara Ele não quitou Mas só que ele não quer Entrar no jogo, mano Aqui Apareceu? Cadê o maluco? Ah, não, mano E o Go Resete-me Ah, não quero Não quero saber Não quero saber, não, cara Não quero saber Cada um Com Com problemas Da sua Zona Tá do lado Ó As pessoas Elas têm problemas Mano Na vida E às vezes A gente não pode Estar ficando dando Muita bola Tá ligado? Porque Se não A gente Acaba ficando com Problemas da vida Delas Tá ligado? E se a gente Ficar Ligando Bastante Para os problemas Da vida Dos outros A gente que vai Arranjar problema Para nossas vidas Entendeu, mano? Então Que nem, ó Levamos É isso Rapaziada Tá Peguei Já cancelei O selo de mão dele Já cancelei Tudo Nossa Só vou combar Meu nome Só vou combar Meu nome Só vou combar Meu nome Eu vou avançar No Haikiru Em ti, mano Noob player Well O real Noob player Like Cheese Killers FK Player XD Vou mandar um Easy Só para ele Parar de ser Besta Só para ele Parar de ser Besta Só para ele Parar de ser Tá falando Ah, killer FK Player Mano, ninguém Tá ligando, cara Ninguém Tá ligando Tô aqui Pra testar o combo Não estou ligando Se você tá FK Quem é Tóxico Aqui É você De tá Me chamando De noob Entendeu, cara? Vamos mais um Vamos mais uma Então Vamos mais uma Vou tirar mais uma Com ele, rapaziada Se bobear A gente vai cair Contra ele de novo Rapaziada Então eu vou finalizando O vídeo por aqui Mesmo, mano Já são 4 horas da manhã Não tô afim De entrar no server De Konoha E cara Mano, eu já tô Dando até um aviso Aqui, mano Pra teleportar pro server Mano, tá muito bugado Tem hora que eu não consigo entrar Fica um ano Pra teleportar E eu tenho que reiniciar O jogo, mano Isso é só Relogar no jogo Mas, mano Pra quem tá com Com pressa Esse tipo de coisa Mano, tá procurando Mano, isso atrapalha demais Quantas vezes eu já tentei Teleportar pra Vários mapas E não dá certo Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E é isso, mano Tamo junto É nóis Falou Fui Fui Tchau 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 Tchau